Vamos ler um texto bíblico para nossa meditação e edificação em Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, Glória a Deus, Domingo passado eu preguei em Mateus 25, Mateus 24, Mateus capítulo 25, versículo 14, a seguir, o texto fala da parábola dos talentos, Mateus 25 a partir do versículo 14 diz assim, pois o reino dos céus será semelhante a um homem que, ausentando-se do seu país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos e a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu. E o que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, imediatamente, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se, o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. E disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também, o que recebera dois talentos, disse, senhor, dois talentos me confiastes, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Chegando, por fim, que recebera um talento, disse-lhe o senhor, disse-lhe, senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros, o que é meu. Tirar-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem dez. Porque a todo o que tem, lhe será tirado, lhe se lidará, e terá em abundância. Versículo 29. Porque a todo o que tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Senhor, em nome de Jesus, nós nos rendemos diante da tua palavra. E pedimos ao Senhor que venha falar conosco por tua palavra, abra a porta da tua palavra, de uma forma especial, Senhor. Manifesta a tua graça poderosamente, e abençoa no nome de Jesus, Pai. Nós abrimos os nossos corações para poder ouvir a tua palavra. Abrimos os nossos corações para poder compreender a tua palavra. Abençoa grandemente, no nome de Jesus, nós pedimos a ti, Pai. Glórias ao Senhor para sempre. Glória a Deus. Podem sentar, queridos, abram o seu coração. A parábola dos talentos é uma parábola muito intrigante. Digo isto porque a parábola dos talentos traz detalhes assustadores. Ao mesmo tempo que nós observamos no texto bíblico, o Senhor chamando os seus servos, servos. Diga comigo, servos. Então perceba que Ele não chamou qualquer um. Ele não chamou a todos. Ele não estendeu o seu chamamento, o chamado, a todos. E o texto diz assim que lhes confiou bens. Lhes confiou bens, que no caso aqui são talentos. Amém? Confiou talentos a cada um dos seus servos. O texto deixa muito claro que ninguém ficou sem talento. Isso significa que ninguém ficou sem possibilidade. Ninguém ficou vazio a ponto de não ter absolutamente nada para trabalhar. Qual era o intuito ali? Era o trabalho. Era o servir. E é interessante que o Senhor, Ele entrega-lhe, confia-lhes e Ele se afasta. Para longe, diz o texto. E Ele não avisa o dia em que Ele voltaria. Ele se afasta, não fica pegando no pé de ninguém. Por que Ele se afasta e não fica pegando no pé de ninguém? Porque o texto diz que Ele confiou. Amém? Então confiar, quando a gente confia, o que a gente faz quando a gente confia? A gente entrega e esquece e confia. Você chega, entrega algo para alguém e fica voltando lá e dando uma olhada, ligando lá para querer saber? Não, Ele confiou. Ele entregou a cada um e o texto diz a cada um segundo a sua habilidade. E Ele se afasta e deixa cada um deles com as suas responsabilidades. É tão interessante isso, porque cada um deles receberam as suas responsabilidades. E dois deles, o texto diz que imediatamente, eles foram grandear mais talentos. Dois deles. Porque quando existe, de fato, um compromisso, uma responsabilidade, você não fica esperando pelo outro. Amém? Você faz aquilo que é a sua responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Então, faça chuva ou faça sol, verão, primavera, outono ou inverno, eu estarei realizando aquilo que é a minha responsabilidade de fazer. Amém? Então, imediatamente, dois dos servos foram grandear, conquistar, negociar mais talentos. Glória a Deus. E um deles, o que é que um deles fez? Ele se ocupou em cavar um buraco, que a Bíblia não revela qual a profundidade, o tamanho desse buraco que ele cavou. E ele escondeu o talento que ele recebeu. E ele escondeu, muito bem escondido. E depois de muito tempo, é isso que é interessante. Depois de muito tempo, o texto diz muito tempo, que o Senhor veio, ele sabia exatamente onde estava o lugar onde ele enterrou o talento. Isso traz um grande alerta para nós. Porque, veja bem, cada um de nós temos a ciência de quem somos para Deus. Porque isso é algo particular entre você e o Espírito de Deus. Cada um de nós temos essa ciência. E isso é real em cada um de nós. Então, é óbvio que no dia da prestação de conta, você vai saber justamente do que que Deus está cobrando de você. Deu para entender isso? Diga amém. Então, a cobrança, ela veio depois de muito tempo, diz o texto bíblico. Muito tempo veio a cobrança. E logo aquele servo correu lá, exatamente no lugar. Desenterrou o talento, levou novamente. E olha, eu estou devolvendo o que o Senhor me deu. O resultado final disso é muito triste. Mas é uma grande realidade. Porque, veja bem, Deus, Ele mudou. Deus mudou. Deus muda. O Senhor muda. Ele varia. Um dia Ele é uma coisa, outro dia Ele é outra coisa. Um dia Deus está melancólico. Um dia Deus está sanguíneo. Um outro dia Deus está fleumático. No outro dia Deus está colérico. É isso que acontece com Deus? Não. Isso são características nossas. Um dia nós estamos 100%. Outro dia nós estamos 90%, 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, às vezes 30%. A gente vai assim subindo e descendo. Não é assim nós. Mas entenda que Deus não é assim. Deus, Ele não muda de humor e não muda de ânimo conforme a estação. Absolutamente não. O Senhor continua. O Senhor continua sendo o mesmo. Sempre Ele continua sendo o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. E é intrigante que a questão dele não avisar quando viria. Isso gera para cada um de nós um alerta muito importante. Por que é muito importante? Porque nós não sabemos, não temos a certeza do dia de amanhã. Quem tem a certeza que amanhã existirá? Nenhum de nós. E é por isso que dois dos servos, o texto diz que imediatamente eles foram trabalhar para conquistar ou grandear mais talentos. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Olha o que diz o texto bíblico, no versículo 15. Que os talentos é segundo a habilidade ou capacidade de cada um. Então, versículo 15 diz assim, a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um talento. A cada um, segundo a sua própria capacidade ou habilidade e então foi-se embora, partiu. Então, veja bem, é tão interessante que o texto ele revela coisas incríveis. O que que o Senhor fez? Ele chamou os seus servos que ele conhecia a cada um deles. Como que o texto revela isso? Ele deu os talentos conforme a capacidade, a habilidade de cada um. Então, isso indica que ele conhecia a cada um deles. Amém? Glória a Deus. Então, ele sendo conhecedor de cada um, ele repartiu os talentos para cada um. Então, ele sabia que aquele que a qual ele deu cinco talentos, era alguém capacitado para receber os cinco talentos. Assim como o outro que ele deu dois talentos. Agora, perceba que nós encontramos a operação de Deus, a onisciência de Deus nesse texto. Porque Deus conhece cada um de nós, amém? Ele é conhecedor de cada um de nós, das particularidades, as mínimas particularidades de cada um de nós o Senhor conhece. Então, perceba que, sendo ele conhecedor, ele não deixou ninguém sem distribuir talento. Já para não surgir ninguém para dizer assim, ah, mas o Senhor não me deu nada para fazer. Não, aquele que recebeu, pelo menos um, era segundo a capacidade, a habilidade dele. Amém? Então, conhecendo as limitações de cada um, o Senhor, ele não vai cobrar, nunca, jamais, de você, algo que você não possa fazer. Amém? Só que é muito claro no texto que o Senhor cobrará, se você é capaz de fazer. Sim ou não? Isso fica claro para mim aqui. Se você receber o talento, todo mundo aqui, cada um de vocês, cada um de nós, temos habilidades para exercer alguma coisa. Por isso a gente sobrevive. A gente consegue conquistar dinheiro. A gente consegue sobreviver, pagar as nossas contas. Não é assim? Ganhar dinheiro, sustentar as nossas famílias. Por quê? São habilidades que cada um tem. E cada um tem a sua habilidade. Um trabalha com isso, outro trabalha com aquilo. Todo mundo tem a sua habilidade para poder trabalhar. Talento é isso. Talento são habilidades. Capacidades. Que as pessoas têm. Isso aqui é uma parábola. Uma comparação de algo. E no caso do texto, está se comparando o reino de Deus. O reino de Deus é comparado a um homem que chama os seus servos, distribui talento e vai para bem longe. Depois de muito tempo, ele volta. Volta para quê? Presta conta. Essa é a questão que muitas pessoas não se deram conta. Porque um dia acontecerá a prestação de conta. De quê? Pelo talento que você recebeu. É todo mundo que sabe fazer o que eu faço? Não. É todo mundo que sabe fazer o que o Rodrigo faz? Também não. É todo mundo que sabe fazer o que a Milene faz? Também não. É cada um com o seu talento. Cada um com a sua capacidade. E perceba que o Senhor, quando Ele retorna, Ele cobra segundo aquilo que Ele deu. Segundo aquilo que Ele, que cada um recebeu. E perceba o elogio daquele que recebeu cinco talentos. Ele vem e apresenta mais cinco talentos que Ele recebeu. E o Senhor, então, elogia. Muito bem. Parabéns. Muito bom. Você foi fiel no pouco. O texto trata as possibilidades deste mundo como pouco. Perceba isso? Percebeu isso? Tu fosses fiel no pouco. E Ele jogue esse mesmo termo para aquele que recebeu cinco, para aquele que recebeu dois. Fosses fiel no pouco. Este mundo, ainda que você ache que é muita coisa, é pouca coisa. Amém? Pouca coisa. Porque o Senhor tem para nós, para a sua igreja, algo muito além do que esse pouco que este mundo pode oferecer. Glória a Deus. Como tem pessoas que estão tão acomodadas nesse tão pouco que o mundo pode oferecer. Que as pessoas se acomodam a tal ponto que elas conseguem dormir. E tem umas que não querem nem levantar da cama mais. Está tão bom o aconchego de ficar ali. Este mundo, ele é tão pouco, tão débil, que por mais ou por maior que seja o alcance que você consiga chegar, ainda é pouco demais para aquilo que Deus tem preparado para o seu povo, para com a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Então, muito bem, servo fiel. Tu fostes fiel no pouco. Sobre muito eu te colocarei. Glória a Deus. Entra no gozo do teu Senhor. Qual era o passaporte para entrar no gozo? Diga comigo, grande há mais talentos. Isso fica muito claro no texto. Fica muito claro no texto que o passaporte para entrar era aquele que grandeasse mais talentos. Perceba que aquele que não grandeou o talento, aquele que escondeu o talento, o que é que ele disse? Entra no gozo do teu Senhor? Não. Lançai-o nas trevas interiores, exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Foi para o reino do Senhor? Não. Como é intrigante essa parábola. Como a parábola dos talentos é intrigante. E muito mais intrigante hoje, né? Que nós observamos uma teologia tão misturada, né? Que tem sido pregada por aí. Mas preste atenção. Uma parábola. Ela já está dizendo o que é. Qual é o assunto aqui. A parábola já está dizendo qual é o assunto. E não precisa ser teólogo para interpretar isso aqui. Porque está claramente no texto. O Senhor distribui os talentos e Ele exige que cada um, segundo o que recebeu, conquiste mais talentos. Glória a Deus. E por que será que alguém decide, como aquele que recebeu, enterrar o seu talento e não fazer mais? Será que hoje tem pessoas fazendo desse jeito? Será que tem? Pense um pouquinho. Será que tem pessoas que estão agindo dessa maneira? Você que está me acompanhando de longe. Será que tem pessoas que estão vivendo essa dimensão? Enterrou o seu talento e está tranquilo. Perceba que Ele enterra o talento e não demonstra nenhum remorso, nenhum arrependimento. Ele não demonstra absolutamente nada. Passa-se, o texto diz, muito tempo. Olha o perigo. Olha o perigo. Passa-se muito tempo, diz o texto, e o cara não percebeu. Ele observou que tinha aqueles outros que foram testemunha ocular. No dia que Ele recebeu também, os outros estavam conquistando mais. E Ele estava ali, tranquilão. Sem expressar absolutamente nada. Nenhum esforço, nenhum arrependimento, nenhum desejo. Ele esqueceu o seu talento enterrado. Literalmente, Ele só se lembrou do seu talento quando veio o dia da prestação de contas. Será que tem pessoas assim hoje? Que só vai se lembrar que tem um talento no dia da prestação de contas. Porque tem pessoas que Ele é, Ele se tornou um aleijado, um inútil, porque Ele quis. Porque, na verdade, Ele não é inútil e não é aleijado. Ele simplesmente se tornou, essa pessoa, Ele enterrou, abandonou, esqueceu. E não aconteceu nenhum sinal no céu, para chamar a atenção dEle, que o talento dEle estava enterrado. Vocês perceberam isso? Não apareceu nenhum sinal no céu. Não apareceu nenhum mensageiro. O Senhor não enviou nenhum mensageiro para dizer para Ele assim, Olha, e aí, como é que está aí a negociação? Como é que está o trabalho? A questão aqui é trabalho. Como é que está o trabalho? Como é que está indo o trabalho? Logo, o Senhor vai vir. Logo, o Senhor vai... Vim prestar conta com você. Não, queridos. Não acontece nada. E, talvez, porque não acontece nada, é que as pessoas não se despertam. Talvez, porque nada acontece, as pessoas vão se permitindo viver com seus talentos enterrados. Entenda uma coisa. O dia da prestação de conta chegou. E, ali, para prestar conta, não tinha nenhum que não tinha recebido talento. A parábola diz que todos receberam talentos. Todos. Ninguém ficou sem talentos. Então, no dia da prestação de contas, todos aqueles que receberam talentos, eles foram convocados para prestar conta dos talentos que eles receberam. Glória a Deus. Quantas pessoas na igreja que estão como que se não receberam nenhum talento? Quantas pessoas. Eu estou falando num contexto, num sentido geral. Amém? No sentido geral. Muitas pessoas se comportam como se elas não conseguissem fazer nada. Absolutamente nada. Mas a parábola revela que o Senhor não deixou ninguém sem receber nada. Ninguém ficou vazio. Ninguém está vazio. Todos têm algo a negociar para o reino de Deus. Todos têm algo a negociar para o Senhor. Aleluia. Segundo a sua capacidade. E Deus não irá cobrar além da sua capacidade. Glória a Deus. O apóstolo Paulo diz assim. A quem mais é dado, mais é cobrado. A quem menos é dado, menos é cobrado, mais cobra. Deu para entender que a cobrança vai existir se tem mais ou tem menos? A cobrança vai existir, tanto no mais quanto no menos. Não existe o meio de não existir a cobrança. Deu para entender isso? No versículo 19, os talentos direcionados para a prestação de contas. Versículo 19 diz assim. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. É interessante que o texto deixa muito claro. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos. Então, perceba que novamente nós encontramos que não era qualquer um que ele estava exigindo prestação de contas. Não. Era para quem é? Servos. Eved, em hebraico. Servo. Então, era para quem é? Era servo. Então, ele convoca todos os servos para uma prestação de contas. E aquele que não é servo? Eu tenho que prestar conta? Quantos aqui são servos? Deu para entender isso? O Senhor não vai cobrar de quem não é servo, mas de quem é servo tem o dia, a data, a hora marcada para esta prestação de contas. Glória a Deus. Aleluia. Você entendeu o que eu disse? Diga amém. Então, o dia dessa prestação de contas, eu não sei. Você não sabe, nós não sabemos. Mas uma coisa eu sei. Todos os dias tem gente morrendo. Ou melhor dizendo, a cada minuto tem gente morrendo. Sim ou não? A cada minuto morre gente. A contagem não para. A cada minuto nasce gente. A cada minuto morre gente. A mesma medida, não sei se é a mesma medida, que nasce também morre. E chega o dia da prestação de contas, e os servos são convocados para esta prestação de contas. Aleluia. Bendito seja o eterno para sempre. E o que será que nós estamos fazendo com o talento que nós recebemos do Senhor? Estamos tranquilos, enterramos ele, e deixa o tempo passar. Ah, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus, ele tem a obrigação de me aceitar. Porque Jesus morreu por mim, então Deus tem a obrigação de me aceitar. Ainda que eu não queira fazer, ainda que eu não queira grandear mais talentos, ainda que eu enterre o meu talento, Deus tem a obrigação de me aceitar. É assim que a parábola mostra? Não. É assustador que a parábola revela. É assustador. Observe o que diz o versículo 28. Tirai-lhe, arrancai, pois, o talento dele, e dai, aquele que tem dez. E o versículo 29. Porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância mais ao que não tem, até o que tem, será tirado dele. E ai, o versículo 30, vem a sentença. Lançai-o nas trevas interiores. Versículo 30. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas exteriores, ali haverá choro ou pranto e ranger de dente. Então, presta atenção aqui, que eu estou finalizando. Essa ideia de que Deus tem a obrigação de me aceitar, ainda que eu não queira fazer nada, a parábola diz que o mau servo ou o servo inútil será tirado o que ele recebeu. Porque não é seu, é de Deus. Você entendeu? Diga amém. O talento que eu tenho é meu? Não, não é meu. Foi confiado a mim. Amém. Então, a capacidade que eu tenho, o talento que eu tenho de pregar, de ensinar a palavra, não é meu. Eu o recebi de Deus. Não é de mim isso, presta atenção. Chamada, vocação pastoral, não é do homem. É escolha de Deus. É Deus que faz isso. Não é meu. Não foi eu. Eu não sou dono de absolutamente nada disso. No dia da prestação de conta, o que é que ele vai fazer? Tomar conta de tudo isso. E aí, tira o talento dele, do servo inútil, e dá àquele que tem dez talentos. Veja como isso é intrigante. Tira, porque ainda o que ele não tem, será tirado dele. E aquele que tem, será dado em abundância. Glórias ao nome do Senhor. Agora, presta atenção numa coisa aqui que é muito séria. Como questionar isso com aquele que é o dono de todas as coisas? Quem somos nós para colocar Deus na parede e dizer, Deus, tem misericórdia desse daí? Quem somos nós? Preste atenção. Nós somos incapazes disso. Ele chamou os seus servos. Ele confiou aos seus servos. O que é servos, pelo amor de Deus? Servo é aquele que não tem nada. É aquele que serve. É aquele que é mordomo de algo que não é dele. Então, para com essa ideia de que é seu, você e eu não temos nada. Nós administramos aquilo que recebemos do eterno. O Senhor tem o controle, tem o comando. Ele tem o dia e a hora e o momento de prestação de contas de cada um de nós. E muitas pessoas que receberam não só um talento, estão vivendo numa pseudo-tranquilidade, como que se Deus não irá cobrar nada dele. A parábola revela. Será lançado nas trevas. As trevas exteriores é uma referência à condenação eterna. Sim, senhores. As trevas exteriores é uma referência à condenação eterna. Olha o contexto aqui, que eu não vou ler agora, mas vou só citar, para ficar gravado aí. Mateus 8, 12. Mateus 22, 13. Mateus 25, 30. Judas 1, 13. 1 João 1, 5. As trevas exteriores é uma referência à condenação eterna. Ué, mas o camarada não era servo? Era servo. Ele não recebeu talento, ele recebeu talento. Ele enterrou o talento, ele não quis trabalhar. Ele se recusou a trabalhar para o reino. E quantas pessoas que se recusam a trabalhar para o reino estão andando tranquilamente. Eu não sei de onde vem essa tranquilidade. Meu irmão, preste atenção aqui. Eu estou encerrando. Eu não sei de onde vem essa tranquilidade, porque eu não consigo dormir sem me preocupar com a obra de Deus. Eu não consigo viver sem me preocupar com a obra de Deus, em fazer a obra de Deus. Eu não consigo viver sem imaginar, fazendo alguma coisa para Deus, fazendo a obra de Deus. Eu não sei de onde vem toda essa pseudo-tranquilidade. Aliás, eu sei de onde vem essa pseudo-tranquilidade. Não vem de Deus. Com certeza não vem de Deus. Porque o Espírito de Deus, todos os dias, incomoda aqueles que são servos, para que eles sirvam verdadeiramente. Aleluia. O Espírito de Deus é Ele que é o agente. É o agente que impulsiona a igreja. É o agente que impulsiona a cada servo. É o agente que fortalece, que aviva, que renova. É o Espírito de Deus. É esse agente que trabalha o tempo todo, impulsionando, despertando, trazendo a luz ao nosso entendimento. Aleluia. Bendito seja Deus. Então, essa pseudo-tranquilidade daquele que enterrou o talento, com certeza é maligna. Com certeza é. Não é de Deus. Aleluia. Mas, um dos pontos que me deixa intrigado nessa parábola, é que o Senhor deixa cada um tomar a sua própria decisão. Essa questão de Deus deixar permitir que cada um tome a sua própria decisão, é muito intrigante. É para que você e eu entendam que Deus não nos obriga a absolutamente nada. É para que nós entendamos que o serviço para Deus deve ser voluntário do começo ao fim. Deve ser voluntário do início, meio e até o fim. Amém? O serviço para Deus, o nosso servir, deve ser voluntário. Não é como o seu patrão que você trabalha interessado em ganhar dinheiro. E você sabe que você vai trabalhar e o patrão vai te pagar. E se Ele não te pagar, o que você vai fazer? Você não para de trabalhar. Você vai protestar e para de trabalhar. Deus é diferente. Voluntariamente você deve trabalhar. E num dia que você quiser lavar a ferramenta e pendurar a harpa e deixar de trabalhar, você tem todo o direito de fazer isso. Deus e Deus vai reservar o dia da prestação de conta. Mas o dia da prestação de conta acontecerá. Quantas pessoas que já penduraram as suas harpas. Quantas pessoas que já abriram mão de servir. E não estão preocupados com isso. Porque, presta atenção, essa pseudo-tranquilidade é que deve servir de alerta. Porque essa pseudo-tranquilidade tranquilizou aquele servo que enterrou até ele ser candidato à condenação eterna. Você me entendeu? Diga amém. A pseudo-tranquilidade daquele servo que recebeu um talento foi o suficiente para poder levar ele para a condenação eterna. Trevas exteriores, diz o texto bíblico. Porque ele viveu numa pseudo-tranquilidade. Ele se acostumou numa pseudo-tranquilidade. Sabe aquela voz do Espírito Santo que queima de manhã ao acordar pela manhã e durante o dia que queima, que te incomoda, que te faz lembrar das suas obrigações, que te faz lembrar que você é servo, que te faz lembrar que o Senhor te escolheu, que te faz lembrar que você pode fazer algo, que te faz lembrar que você é capaz de fazer algo para Deus. Sabe essa voz? Ela deixa de ter efeito quando a pseudo-tranquilidade toma conta de alguém. E muitas pessoas estão tomadas por essa pseudo-tranquilidade. e já não conseguem mais ouvir a cobrança de Deus, a voz de Deus, com relação aos seus talentos que recebeu do Senhor. Que Deus guarde a minha vida e a sua vida dessa pseudo-tranquilidade. Fique de pé, por favor. Fica muito claro pra mim no texto que a pseudo-tranquilidade levou aquele servo para as trevas exteriores, para o estado de condenação. De servo para condenado. Aleluia! Bendito seja o Senhor que vive e reina para todo o sempre. Abre o seu coração, meu Deus. Ore ao Senhor neste momento. Abre o seu coração e permita que o Espírito de Deus possa trazer o renovo necessário que você precisa nesta noite. Amém? Abre o seu coração e permita que o Espírito de Deus possa trazer